Uma dupla que saiu de Jampruca para comprar drogas em Frenocenso foi presa pela polícia militar com os suspeitos, 140 pedras de crack e outros materiais ilícitos foram apreendidos. A gente vê uma motocicleta ali, vê a foto com as pedras, a Vivian vai contar dessa ocorrência pra gente. A turma saiu de Jampruca pra ir lá em Frenocenso, né Vivian? Exatamente, viu Nico? Olha só, os policiais receberam informações de que os suspeitos sairiam de Jampruca e iriam até Frenocenso em uma motocicleta para buscar entorpecentes. Então a polícia montou uma operação para conseguir abordar esses dois homens. Pois bem, esses homens, assim que perceberam a presença da polícia, dispensaram uma sacola. Mas a polícia conseguiu encontrar essa sacola e lá tinham vários entorpecentes e esses dois homens acabaram sendo presos, viu? Ao todo a polícia conseguiu apreender 140 pedras de crack, 56 buchas de maconha, 42 microtubos de cocaína, dois celulares, os dois homens foram presos e a motocicleta que eles usaram foi apreendida, viu? Agora este material todo também foi apreendido e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, Nico. É, e a turma vai se explicar no inquérito lá e depois vai responder o processo, né? Gastando com os advogados e por aí vai, né Vivian? Daqui a pouquinho a Vivian tá de volta.